Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal que é sobre saúde, sobre qualidade de vida, mas o assunto hoje não vai ser sobre nenhum assunto de saúde, de alimentação, de exercício, nem nada vai ser na verdade uma novidade que eu tô trazendo aqui pra vocês nesse canal o qual eu consegui me organizar numa questão de tempo na minha agenda então eu vou conseguir produzir mais vídeos aqui pro canal vou conseguir postar mais aqui também então eu vou aumentar um vídeo por semana eu estava postando um vídeo aos sábados, ou seja, eu estava tendo a frequência de um vídeo por semana então a partir da próxima semana eu já vou começar a postar dois vídeos por semana ainda não decidi o dia, mas acredito que vai ser quarta e sábado ou quinta e sábado alguma coisa assim, ok? pra vocês poderem realmente conseguir adquirir mais conhecimento, conhecimento prático conhecimento fácil de aplicar e de implementar no seu dia a dia pra realmente aumentar o seu grau de prevenção de doença aumentar o seu nível, a sua qualidade de vida, o seu nível de saúde e realmente poder usufruir do que a vida tem pra oferecer realmente ser uma pessoa com uma autonomia física, mental no máximo do que você pode ser peço desculpas pra vocês, caso o áudio não estiver muito bom porque eu estou gravando do microfone direto do celular, né? não estou sem o microfone de lapela também estou aqui na praça e está meio tempo de chuva provavelmente vai estar saindo vento aí no áudio do vídeo está ventando pacas aqui, né? dá até pra ver a árvore lá no fundo atrás se mexendo mas enfim, galera, é isso aí estou muito contente com essa novidade consegui me organizar quem diria, né? quem viu, quem me viu, né? quem me vê porque realmente eu era uma pessoa muito tímida no meu dia a dia pra você ter noção do meu nível de timidez eu lembro que eu já cheguei a falar isso no meu Instagram não sei se eu já fiz um vídeo sobre isso para o YouTube mas acredito que não porque a única parte da história que eu contei foi sobre realmente a minha transição pra essa questão de gostar de saúde de realmente querer melhorar meu estilo de vida mas eu era uma pessoa tão tímida que pra você ter noção mesmo com meus 15 anos, 17 anos ali na época que eu estava no colegial ali no primeiro, segundo e terceiro colegial eu tinha vergonha de chegar nas rodinhas dos meus amigos de quem eu conversava na aula ali eu tinha vergonha de chegar porque eu tinha uma outra pessoa diferente então eu realmente era muito tímido quando eu decidi, né? tomei essa decisão de começar a compartilhar conteúdo no Instagram eu era realmente muito tímido minha oratória era péssima ainda não é das melhores ainda tem muito que melhorar mas minha oratória era péssima eu ficava falando muito tipo, enfim esses vícios de linguagem, né? que nós vamos adquirindo no nosso dia a dia e eu realmente era muito tímido não gravava na rua perto dos meus pais por nada agora eu ainda tenho bastante timidez de forma considerável, né? eu saio na rua, eu gravo na rua tanto vídeo como stories mas ainda não me sinto totalmente solto dependendo do lugar eu ainda não tenho, né? cara de pau, digamos assim ao ponto de gravar mas eu já melhorei de forma significativa bastante, considerável porque eu ficava muito preso por não conseguir gravar nada de nada perto dos meus pais perto da minha família de amigos ou na rua, assim por pensar o que os outros vão pensar um cara tá louco falando com a câmera com o celular sozinho eu realmente tinha muito vergonha e eu não gravava então ficava com horários muito restritos por causa disso e agora que eu estou melhorando essa questão da timidez também esse é um dos motivos que vai contribuir pra eu conseguir postar com mais frequência com o YouTube porque como agora eu tô um pouco mais solto tô um pouco mais leve consigo gravar andando na rua dependendo do lugar também não me importo muito com o que os outros vão pensar consigo gravar com os meus pais em casa estando acordado ou não então eu melhorei um pouco nessa questão da timidez a questão dos stories também eu já estou gravando um pouco mais solto com moratório um pouco melhor estou falando assim meio direto quero que esse vídeo seja sem cortes ou com o mínimo de cortes possíveis mas basicamente é isso galera essa é a novidade que eu tô trazendo nesse vídeo que eu vou conseguir aí me organizar de me preparar pra realmente postar mais um vídeo um vídeo a mais na verdade por semana totalizando dois vídeos por semana pra realmente levar conhecimento pra vocês porque na verdade estudo desde 2015 até hoje estamos em 2020 eu venho estudando praticamente diariamente é um ou outro dia que eu não vejo literalmente nada de saúde é raro acredito que dá pra contar nos dedos das mãos os dias que eu realmente não vi nada sobre saúde que eu não aprendi nada então dia a dia meu dia a dia realmente é estudar sobre saúde é ver conteúdo sobre saúde com os principais profissionais de saúde do Brasil do mundo fazer cursos implementar no meu próprio dia a dia o que que funciona o que que não funciona pra realmente ir trazendo as novidades o que funciona o que de fato é verdadeiro o que é mito e realmente poder abrir a mente de vocês porque infelizmente a indústria farmacêutica a indústria alimentícia a indústria dos cosméticos vai nos enganando com as propagandas de que tal produto é essencial de que tal produto faz mal e tem que substituir por esse ou por aquele pra realmente criar a base de clientes dele então o meu objetivo aqui nesse canal do youtube no meu instagram é produzir conteúdo sobre saúde que realmente foi um dos primeiros vídeos um dos primeiros stories que eu gravei porque foi justamente esse assunto que eu tratei compartilhar conteúdo sobre saúde pra abrir a mente das pessoas pra as pessoas adquirirem conhecimento com base científica realmente embasada em ciência nada do que eu falo aqui é apenas minha opinião o que eu acho o que eu acredito o que eu gosto sempre que eu falo aqui é baseado em algum estudo científico especialmente com estudos randomizados com estudos que realmente provam causa e efeito de causalidade não apenas de associação e realmente pra poder melhorar a sua vida sua saúde sua qualidade de vida quando eu for falar algo aqui que é baseado na minha crença naquilo que eu acredito ou naquilo que eu gosto enfim algo que não seja baseado em ciência eu vou fazer essa observação pra realmente ter essa observação e as pessoas não pensarem que eu estou pregando dizendo passando alguma crença científica à frente que de fato não é vai ser apenas algo daquilo que eu acredito daquilo que eu tenho em mente daquilo que eu gostaria que fosse algo do tipo mas basicamente é isso galera esse é o recado que eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo hoje tá de noite também não sei como vai ficar a qualidade da imagem eu nunca gravei do celular à noite quer dizer já gravei mas enfim não cheguei a postar no YouTube a renderizar e tudo mais pra ver como realmente vai sair a qualidade desse vídeo então qualquer coisa qualquer erro na imagem qualquer erro no áudio qualquer erro na minha oratória aqui própria mesmo em alguma edição se caso for precisar fazer algum corte vocês me desculpem porque eu realmente estou aprendendo estou entrando nesse mundo apesar de já ter nascido digamos assim no mundo da tecnologia já ali no momento pós-transição praticamente do momento que eu me entendia por gente de que eu realmente aprendi a mexer em celular em rede social e agora com o Instagram com o YouTube eu estou adentrando nesse mundo de produzir conteúdo não apenas de consumir o que eu também faço por vários momentos do meu dia a dia com os principais profissionais daqueles que compartilham conteúdo gratuito não só em cursos e tudo mais eu procuro aproveitar também mas estou passando agora desse momento de transição não apenas para consumir conteúdo mas também para poder compartilhar conteúdo de todos esses anos estudando por horas e horas diariamente e tendo condensado ali e procurando condensar dia a dia também da forma mais prática possível para poder compartilhar e se tornar da forma mais simples possível para vocês também poderem aplicar no dia a dia de vocês claro que vai ter vídeos que eu vou compartilhar dados científicos que eu vou compartilhar base científica que eu vou compartilhar estatísticas números e que de forma científica muitas pessoas não gostam mas que talvez pelo assunto que eu estiver tratando vai se fazer necessário mas eu vou tentar aqui procurar me esforçar para realmente passar o conteúdo da forma mais simples possível para realmente ficar assim só ser realmente como se fosse dois mais dois igual a quatro só para você pegar aprender e começar a implementar no seu dia a dia da forma melhor possível que você achar ok mas basicamente é isso que eu queria passar espero que vocês tenham gostado dessa novidade de que realmente vai ter mais conteúdo para vocês mais um dia por semana ou seja vai ser mais do meu tempo contribuindo com vocês com a saúde de vocês com a saúde de quem assistir então a única coisa que eu peço é para você realmente ajudar esse canal não por mim propriamente dito mas realmente compartilhar esse vídeo com seus amigos com seus familiares e não apenas esse mas todos os outros que são de fato vídeos de conteúdo para ajudar não só a sua saúde mas a saúde das pessoas que estão à sua volta das pessoas que você ama e que você gostaria que elas também melhorassem a alimentação o estilo de vida em geral para realmente poder ter uma saúde junto com você poder levar as pessoas que você ama junto com você nessa saúde se alguma já tem uma doença específica poder realmente melhorar nesse quesito enfim você realmente poder contar com as pessoas à sua volta então inscreva-se no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos compartilha com as pessoas à sua volta com as pessoas que você ama com as pessoas queridas do seu dia a dia e que você quer ver melhorar junto com você vocês todos juntos subirem na qualidade de vida se você gostou dá o like dessa novidade se você não gostou dá o dislike e comenta também não só nesse mas todos os demais vídeos o porquê que você não gostou o que eu posso estar melhorando para realmente poder melhorar e trazer a qualidade do vídeo do áudio que eu sempre vou procurar investir conforme for possível enfim melhorar também a forma que eu passo a minha edidade é como eu poderia melhorar a minha comunicação enfim eu estou aberto a sugestões se você é melhor que eu em algo eu estou aberto aqui para aprender também apesar de eu produzir conteúdo aqui para ensinar que é aquilo que eu realmente já implementei que eu já coloquei no meu dia a dia que eu já estudei realmente eu tenho vou ter uma boa base para poder compartilhar esse conteúdo eu também estou aberto para aprender e eu vou aprender com certeza bastante através dos comentários dos feedback de vocês nos vídeos ok então conto com a ajuda de vocês nessa questão tamo junto sucesso uma saúde e excelência para todos nós até o próximo vídeo falou galera eu vou te dar Tchau, tchau.